Olá meus amigos, aqui é a vovó esperta. Eu tô aqui nesse vídeo, dessa vez é pra agradecer. Quero agradecer a você que tem curtido, comentado, que tem compartilhado, que tem sido fiel ao meu canal. Saiba você que eu sou fiel e vou tá sempre lá no seu canal, na sua live, vou tá sempre lá curtindo, comentando, vou tá sempre lá participando com vocês lá, tá bom? Seja fiel que eu sou fiel. Quero agradecer aqui, especialmente hoje, ao John John Bettin, que divulgou minha live, meu canal hoje na live dele. Eu tava com 288 inscritos e quando ele divulgou o meu canal, o meu canal foi pra 301 inscritos. E aí, olha, muito obrigado John John, muito obrigada mesmo, Deus te abençoe, abençoe teu canal, que te multiplique muitos aí. E também quero agradecer a Família na Estrada, que tá sempre também divulgando nossos canais, que tá sempre dando aquela força, dando aquela ajuda pra gente. O canal de divulgação também, que indo à loucura, canal indo à loucura. Muito obrigado, meu amigo, que tá divulgando também aí o canal da Vovó Esperta. Vovó Esperta esquece às vezes os nomes, mas não esquece o que vocês fazem não, tá bom? Eu quero deixar um grande beijo. Muito obrigado pra vocês que se inscreveram, que vocês que deixaram aqui, olha, eu tô aqui olhando aqui os comentários, os comentários aqui, olha só. Muito obrigada mesmo, muito obrigada. Tem gente aqui, olha, a Gê Alexandre, muito obrigada, Gê, você é maravilhosa. Você, ó, um beijo pra você. Eu gostei muito de você, da sua amizade. É muita gente que, sabe, passei dos 40 e aí... Tô chegando lá, gente. Hortinha da Nancy, de Sergipe, muito obrigado por participar do meu canal, muito obrigado mesmo. Kátia Kruger, muito obrigado, Kátia, muito obrigada mesmo. Canal Também Podemos, by Elia Márcia. Canal do Russo, fortalecendo aí, amigo. Pedro Start, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe sua vida, meu amigo. Memórias da Humanidade, valeu mesmo aí. Adelaide Macrine, Patrícia Silva, muito bom. Patrícia Silva, um beijo pra você. Senhor Cláudio, tá aí, Senhor Cláudio, tô retribuído já. Tchê Nerd, super like pra você, meu amigo. Nil Silva Braap, valeu, meu amigo. Tamo junto. Mãe de um canal, Núbia Raquiele Núbia. Obrigada, meu amor, bom dia pra você. Deus te abençoe. Taíde Sam, tamo junto, meu amigo. Vamos lá, vamos continuar fortalecendo aí. Vamos continuar. Nosso canal vai cada dia mais crescer. A-L-T Games, obrigado, meu amigo. Muito obrigada mesmo. Senhor, Senhor Ajuzou Otaku. Gente, eu não consegui entender esse nome aqui, não. Obrigado, lindo. Obrigado pelo carinho. Também amo você. Obrigado. Tamo junto. É, Rani Santos. Rani, beijo da vovó esperta. Mensagens de reflexões. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Olha, eu tô muito feliz, gente. Tá faltando palavras. Caminhando com Cristo, Antônia Lima. Muito obrigada, minha amiga. Muito obrigada mesmo. Tá lá, tá sempre aqui no meu canal. Sempre deixando aqui, fortalecendo. É isso aí, tamo junto. É, Território da Mona. Território da Mona, maravilhosa, gente. Linda, super poderosa. Beijo. Mona, você é maravilhosa. Wanderson Maromba. Tá sempre no meu vídeo aqui. O cara é, ó, fortalece mesmo. Tamo junto. Fiel. Glaris Ferreira. Seja bem-vinda, minha amiga. Seja bem-vinda. Fique aqui com a gente aqui, que aqui a vovó é fiel. Aqui a vovó tá sempre se inscrevendo nos canais, curtindo e acompanhando. É, Fabinho 250. Bom dia, Fabinho. Muito obrigado. Olha, você tá sempre aqui também. Muito obrigado. Vovó esperta tá aqui agradecendo você de coração. Lauren Game. Laura? Lauren. É Lauren Game. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Gente, se faltou alguém, me desculpa aí. Mas eu espero que não tenha faltado ninguém. É, tem muita gente aqui maravilhosa. Alfa Leninha, que eu acho que eu não falei. É, Ailax Channel. Que é, eu não consigo ler direito. Mas, muito obrigada mesmo aí. Todos vocês, meus inscritos, meus amigos, família fiel. Obrigado mesmo. Esse vídeo eu quero agradecer. Só pra agradecer, passamos dos 300 inscritos. E é muita alegria, felicidade. Tá bom? E é só pra que vocês participarem da minha alegria. Um beijo pra vocês, da vovó esperta. Espero botar logo uns vídeos bombando aqui pra vocês. E que vocês também façam muito sucesso. Que vocês cheguem nos seus objetivos. E que Deus abençoe. Muito obrigada mesmo. Tchau. Um bom dia pra vocês.